Limeira como uma cidade inteligente, atraindo investimentos inteligentes para a cidade. O potencial que a cidade tem com mais de 10 universidades, parque tecnológico, um tremendo potencial para o ecossistema de empreendedorismo e de inovação, precisa ser incentivado. Nós vamos criar o marco legal das startups, que são empresas de inovação, para as que já estão e para as que quiserem vir para Limeira. E nós vamos também trabalhar na Limeira Cidade Inteligente. Uma cidade compacta, uma cidade coordenada, uma cidade conectada. Uma cidade melhor para quem trabalha e para quem gera trabalho. Eu sou o professor Paulo Moraes, candidato a prefeito de Limeira. Meu número é 51 e eu peço seu voto. Peço também, vote nos vereadores do Partido Patriota 51.